Olá, olá, Casa do Sabão, bacana presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse vídeo eu quero conversar um pouco com você sobre as essências, né? Essência aqui lavanda de um litro, tem aqui lavanda de 500 ml, nós temos aqui hoje essência da erva doce, essência da confute original. Explicar pra você um pouco sobre a essência, o pessoal confunde um pouco sobre as porcentagens das essências, a pureza das essências, né? Como você saber a potência e a pureza das essências, é sobre isso que ele está se explicando. Se você não é inscrito no nosso canal ainda a Casa do Sabão, não perde mais tempo não, já chega, já se inscrevendo, já vai deixando aí o seu joinha, compartilha este vídeo pra que possa alcançar mais pessoas, comente aí. Quando você chega, curte o nosso vídeo, quando você compartilha, quando você comenta no nosso vídeo, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante pra você e nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo. Então já faz isso, chega aí, você já curte, você comenta, você compartilha e você vai aí deixando aí o seu comentário, tá certo? Isso aí ajuda bastante a Casa do Sabão. E se você não é aluno ainda da Casa do Sabão, não perde mais tempo não, tá? O nosso curso continua, tá? Essa semana ainda continua com 40% de desconto. De R$450,00, ele cai pra R$270,00. É isso mesmo, não tô brincando não, cai pra R$270,00. E tem mais, você ainda pode dividir até 10 vezes no cartão sem juro, parcelinha de R$27,00, pra você fabricar produtos profissionais, produtos fantásticos da saboaria artesanal. O nosso curso 3 em 1, que você aprende saboaria artesanal no primeiro módulo. No segundo módulo você aprende formulações como a cosmética. E no terceiro módulo você aprende tudo sobre produto de limpeza. Então não perde mais tempo não. Se você tá assistindo o vídeo no YouTube, você já sabe. Os links estão aqui embaixo, aqui na descrição. Tem o nosso WhatsApp também, pra você tirar dúvida antes de você adquirir o curso. Se você tá assistindo no Instagram, está tudo lá em cima no perfil, tá certo? Então vamos lá. Sobre as essências. Como você saber a pureza da essência, qual a potência daquela essência, qual é a essência que ela é mais forte do que a outra? Você tem que ver aqui no rótulo dela, quanto que ela é por 1. Todo fabricante de essência coloca no rótulo. Por exemplo, tem a essência 1000 por 1, tem a essência 1 por 500, ou 1 por 200, 1 por 100. Então tem essa especificação nos rótulos. A essência que nós trabalhamos, ela é 1 por 200. O que que é 1 por 200? Tá aqui, bem aqui no rótulo. Vou ver se dá pra você ver aí na câmera. 1 por 200. O que isso significa? Que 1 litro dela, 1 litro, dá pra você trabalhar em 200 litros de produto. Por isso que é 1 por 200. A essência 1 por 1000 significa que 1 litro dela, dá pra você trabalhar em 1000 litros de produtos. 1000 quantidades de produto. Então é uma quantidade dessa por 200 quantidades do produto. Compreendeu? Então ela é 1 por 200. Vamos dizer que a gente vai fazer com essa essência aqui, nós vamos usar pra fazer o desinfetante lavanda. Então 1 litro dessa essência, dá pra você trabalhar em 200 litros da essência do desinfetante lavanda, no caso. O exemplo aqui, por exemplo, esse aqui é o nosso kit. Nosso kit concentrado, que ele rende 100 litros de desinfetante. Aqui acompanha quando então? Acompanha 500 ml da essência. Porque a nossa essência, ela é 1 por 200. Se esse kit aqui, esse concentrado, ele é pra 100 litros, então significa que é a metade de 1 litro. Então é 500 ml. 500 ml pra fazer 100 litros desse desinfetante. Esse kit aqui, certo? É até um kit concentrado, que rende 100 litros de desinfetante, lavanda, sensacional. E outra coisa, esse desinfetante nosso não é simplesmente só cheirinho não. Porque ele é a base principal dele, é um bactericida, que ele é germicida, desinfectante e bactericida. Mata germes, bactérias, fungos, realmente desinfeta o ambiente. Realmente fantástico, sensacional. Nosso kit, se você quer adquirir esse nosso kit, você está assistindo o YouTube, aqui embaixo tem o link da nossa loja. Tem também no Instagram, está lá em cima no perfil, o link da nossa loja, tá? Preço sensacional. Então é assim, por exemplo, se é 1 por 200, se 1 litro faz 200 litros do desinfetante, 500 ml faz 100 litros do desinfetante. Compreendeu? Então significa que o vidrinho de 100 ml, o vidrinho de 100 ml, você faz 20 litros do desinfetante. 20 litros do desinfetante. Compreendeu? Então, mas se você quer um pouco mais forte, então em vez de você usar aquela quantidade da essência, você pode dobrar a quantidade. Você pode dobrar a quantidade. Em vez de você fazê-la, por exemplo, ela é 1 por 200. Se eu quero um desinfetante bem forte, eu posso fazê-la 1 por 100. Posso usar 1 por 100. Aí fica realmente um cheiro muito forte, se você gosta dele bem forte. Então a bandeira de você trabalhar o certo dela, a medida dela, pelo fabricante, é 1 por 200. Mas se você quer que ela fique mais forte no produto, você pode fazer 1 por 100. Você pode fazer 1 por 150. Compreendeu? Então essa jogada é na essência. Então cada 100 ml, por exemplo, as nossas formulações de desinfetante, que a gente ensina no curso de 10 litros, que aí fica fácil para os alunos multiplicar, lá a gente usa em 10 litros, a gente usa 100 ml. Por quê? A gente quer um desinfetante mais forte. Se fosse dentro da medida aqui do 1 por 200, seria 50 ml só, para 10 litros. Tá certo? 50 ml para 10 litros, acompanhando a medida que é 1 por 200. Mas a gente quer um desinfetante mais cheiroso, a gente usa então, em 10 litros de desinfetante, a gente usa 100 ml da essência, para ficar um desinfetante mais cheiroso. Tá certo? Deixa aí o seu joinha, compartilha o vídeo, mas não vai embora não. Veja a seguir depoimento de alunos que já estão ganhando dinheiro através do nosso curso. Não perde mais tempo não. 40% de desconto. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí professor, isso aqui já colei os adesivos, erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí, por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento, só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido a casa do sabão. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus.